Olá pessoal, tudo beleza? Estou aqui em mim da Desnob Yamaha, o pessoal da Desnob, o gerente, acabou de me oferecer, olha a SuperTandere, 1.290, ele acabou de me oferecer uma moto para eu testar e filmar durante esse final de semana pessoal. Agradeço muito o gerente de pré-venda, o Eduardo, que foi eleito o terceiro colocado melhor mecânico do Brasil e é considerado o primeiro melhor mecânico do Nordeste. Eduardo, muito obrigado pela disponibilidade da moto, será um grande prazer testar essa moto, ter novos conhecimentos e passar a todos vocês aí, através do meu canal, minhas impressões sobre essa moto. E aí pessoal, estou acabando de chegar na Yamaha 9, vou pegar essa moto uma moto emprestada e rodar ela hoje, sexta-feira, tarde, sábado, domingo e devolverei a moto segunda-feira. Irei viajar para Timbaúba, sábado à tarde. E aí pessoal, quando eu saio de lá, eu vou fazer um teste com essa moto, um teste urbano, para passar minhas impressões, como é, como essa moto se comporta na cidade. E depois irei fazer um teste no asfalto pessoal, no asfalto. E aí, que moto é essa pessoal? Que moto é essa? Vou dar alguns detalhes. A moto é 2019, essa moto tem freio ABS nas duas rodas e a cor dela é azul, igual essa aqui, essa temerê. É muito legal, né? Eu agradeço muito a Lisnob pela disponibilidade e domingo que vem vai ter um passeio motociclístico, viu pessoal? Convido a todos vocês aí. E é importante levar um quilo de alimentos não perecíveis para a participação do passeio. Esse passeio vai ser na Lisnob, na Rua da Concórdia, até Gravatar. Vai ser show de bola. Convido todos vocês aí, motociclistas, a pegar café da manhã e vai ser show de bola, viu? Vocês vão gostar bastante. E aí, estou bastante ansioso, né? Para testar essa moto e muita confiança, né? O pessoal empresta para eu filmar, porque eu tenho responsabilidade para usar essa moto, porque tem muita gente que sai correndo em alta velocidade, fica empinando, não é verdade? E é um grande prazer, né? Será a primeira vez que irei testar essa moto. E acredito que irei gostar bastante dessa moto, irei ter novos conhecimentos sobre essa moto. E deixe seus comentários aqui. Que moto será? Que moto é essa, pessoal? Eu quero agradecer muito ao gerente de venda, o Alberto. Ele é um profissional excelente, pessoal. Atende muito bem. Para você que está pensando em comprar a sua Yamaha, vá na Lisnob Yamaha, na Rua da Concórdia, e pode procurar o Alberto, que vai passar um vendedor, para vocês aí fechar o negócio com a sua moto na Yamaha. É muito legal. Eu gostaria também de comprar uma moto nova na Lisnob Yamaha. Porque pode procurar o Alberto, e tem o nosso gerente, o Eduardo, de pós-venda, que é um profissional excelente. E também quero agradecer muito ao dono, o Heraldo Júnior, pela permissão. Obrigado, Heraldo Júnior. E mando um forte abraço a todos vocês aí. E vou deixar aqui no link abaixo, na descrição, os contatos da Yamaha Lisnob. Temos a principal, a loja maior, que é na Rua da Concórdia, no bairro São José. Outra loja da Yamaha Lisnob, na Caixa H. Fica logo depois do Caixa Econômico. E outra unidade em Olinda. Se vocês forem comprar uma moto na Yamaha Lisnob, fala para o vendedor que você viu através do meu canal. Porque eu quero reconhecimento. E aí? Vou lá. Vou chegar agora na Yamaha Lisnob. E aí? E aí? Obrigado.